Bom dia meus amigos, aqui é o Lindo de volta com vocês, quero mostrar pra vocês hoje um Escalade A 2016 com 13.400 milhas eu acho, já vamos conferir lá dentro juntos, tá bom? Aros 22, carro lindão, deixa eu falar pra vocês algumas especificações aqui Eles querem que você coloque nesse carro gasolina premium, tá bom? Que já é mais caro Na hora que você abre a porta, a rampinha já desce, tá bom? Pra você subir Está assim por dentro Então precisa de gasolina premium Esse carro É um carro 6.2 litros Esse é o que eu uso, o Van Decoded Oito cilindros, vem as cores do interior São essas cores aí 6.2 litros, 2016, quatro portas, oito velocidades, bacana Oito cilindros, mas mesmo assim a milhagem dele não está boa 21 milhas na rodovia Esse carro vale novo em concessionária, 84 mil dólares Aqui no leilão vai ser uma média de uns 67 mil E em anúncio você consegue ele por 70 É 4WD, é 4x4, 16 válvulas Essas são as cores do exterior São várias cores Gasolina, luxury, performance 420 cilindros, 420 cavalos de força Vamos ligar o motor aqui Tudo é digital nesse carro Tá bom? Como vocês veem aí ele está preto agora Está desligado Apertar no freio, apertar o botão E é tudo totalmente digital Deixa eu ligar de volta Muito legal Tudo touch screen Facilina tocar É só você tocar Ele já faz o que tem que fazer Vamos ligar Os bancos são aquecidos Motorista, passageiro E também tem vento nos bancos Tá? E você já escuta o ventilador assoprando E começa a resfriar os bancos Muito bacana isso daí Ventilador dos bancos Legal Carro de luxo Vocês viram o preço dele, né? Aqui vai o USB As conexões aqui Bacana, cara Tudo isso aqui é de couro Marrom Com alcântara Aqui no detalhe Alcântara aqui também Couro Madeirinha Tá? Olha só Muito lindo, cara Muito bom gosto Os alto-falantes são da Bose Muito boa a marca O couro se vê que é de qualidade também Alcântara aqui Que é um tecido que me falaram, né? Que é muito caro Não sabia o nome disso aí Mas é alcântara Volante também De couro Combinando com o em cima Cara, muito bem feito, cara Vamos fechar aqui rapidinho Se você deixar fechado por alguns minutos Isso aqui já fecha Lá, automático E abre novamente Banquinhos aqui Estais estão assim Nessa maneira Mas são bem confortáveis, cara Tem esse espaço no meio aqui Banquinho legal Pequenos E tem esses bracinhos aqui Que eles chamam de Captain Chairs Por causa que tem os braços Alto-falante aqui Tô escutando o ventilador Soprando pro banco da frente O controle aqui atrás Pros passageiros Tem o vento aqui Ar-condicionado Aquecimento Pros pés também Você que controla aqui atrás O que você quer Tá muito bonito Muito bem distribuído, cara Essas cores Essa combinação de cores aqui Lindão mesmo Que tem uma telinha Blu-ray E aqui atrás Já não tem Telinha Tem a luzinha LD Aquecimento Ar-condicionado Os bancos de Chairs também Estão bem bonitos, cara Muito conforto, cara Uma viagem larga É isso daí Que você tá vendo, cara Tá Essa nave linda, cara Que é um carro Que eu realmente gosto Mas toma uma gasolina Incrível Aqui tem os cup holders Na porta Vidro full Meia atrás Também Couro com alcantara Detalhe com a madeirinha Que lindeza, hein, cara Olha que bom gosto Setenta e poucos mil dólares Vamos colocar isso aí Os aros estão lindos, cara 22 Olha essas luzes atrás Que lindeza, hein Muito bonito Tá Só puxar isso daqui Ele já abre sozinho Pra você Agora aqui Os bancos de trás Tem esses botãozinhos aqui Você aperta Ele já desce Ali Aperta aqui E desce ali Você também pode subir Só que o que eu quero fazer É que eu quero Descer os bancos Da frente É uma coisa Você aperta o botão aqui Pra aquele banco de lá Tá E se você aperta novamente Ele sobe Tá Abrinho assim E você fica com esse espaço Aqui atrás Se você quiser Né Com esses bancos aqui pra trás Já pra descer Você tem que descer com a mão Não descem sozinhos E nem sobe pra trás Só esses daqui Aperta o botão Ele já volta Olha que espaço bacana Aí cara Criança fazer uma viagem Ó Aqui você tem que trazer De volta pra tua mão Lindão, hein Muito bonito, cara E aqui Esse carro é novinho Da Silva, né 2016 Vem com os tapetinhos De borracha Pra frente Pra trás Tudo novinho, cara Aí aqui Você só aperta esse botão E já fecha Sozinho pra você A cor também está Muito bonita Já dei o preço Já dei as especificações E tudo mais É uma nave meia Né, cara Olha aí Muito lindos os detalhes Cara Costurinha vermelha Tudo que você pensa Tem aí, cara Lindão, lindão Por que esse carro novo Está aqui Eu não sei 2016 Deixa eu conferir novamente Quantas milhas Acho que 13 e 400 13 e 800 13 mil e 800 milhas Vamos ver aqui embaixo Do capô Rapidinho Olha aí, cara Não tem defeito Pra colocar nesse carro Olha o 020 Fininho Mas é o que pede Tem um O tanque de gasolina É entre 31 a 35 galões Muito lindo, pessoal Não quero tirar ele Pra dirigir agora Tá Não precisa O carro está novinho, cara Não tem nada de errado Com esse carro Muito lindas Essas luzes aí Bacana, cara É isso aí, pessoal Espero que vocês curtiram esse carro É um carro que eu gosto muito Tá bom Fiquem com Deus, pessoal Conversamos na próxima Obrigado pelo joinha Compartilhar E inscrever-se E vou continuar mostrando o carro Pra vocês Porque estamos aqui Num mar De carros Fiquem com Deus Até mais, pessoal Tchau, tchau